A carreta carregada com bois seguia de uma fazenda de linhares para um frigorífico da região. Ao passar pelo centro da cidade, com destino a BR-101, a estrutura de dois pavimentos onde os animais são colocados atingiu a fiação elétrica e houve queda de energia. Por causa do incidente, o trânsito precisou ficar fechado na Avenida Governador Lindenberg, uma das principais ruas do centro da cidade. Bom, essa não é a primeira vez que esse tipo de incidente acontece. Os moradores e comerciantes aqui da região dizem que o fluxo de carretas é constante aqui no centro da cidade, sobretudo nesse cruzamento aqui da Avenida Governador Lindenberg com a João Calmon. E esse problema sempre acontece. E quando isso ocorre, há o corte de energia elétrica. Os moradores e comerciantes da região ficam sem o fornecimento de energia, é um transtorno muito grande. Isso aí sempre acontece. Toda vez que passa um caminhão alto aqui, aí quebra o fio, aí deixa a gente sem energia, aí é meio complicado. A gente que é comerciante, fica sem energia, é uma coisa meio complicada. Esse funcionário público disse que o fluxo de veículos pesados aumentou muito no local, o que causa muitos prejuízos. Não é a primeira e, considerando, será a última vez que vai acontecer esse problema aqui, entendeu? Além de arrebentar a fiação também, acontece quebrar os esgotos que passam aqui na rua, quebra também o encanamento de água. E esse problema não é de hoje. Esse problema já é antigo, desde quando as carretas começaram a passar aqui no centro da cidade. O problema piorou, segundo ele, depois que cruzamentos na BR-101 foram retirados e os caminhões que saem do bairro Aviso acabam tendo que passar pelo centro da cidade para chegarem à BR-101. O cruzamento era feito lá em cima, no terro estadual. Como o terro acabou com o trevo ali, entendeu? As carretas que vêm do Aviso, vêm do TGC, vêm de povoação, eles têm que passar a fazer o contorno aqui no centro da cidade. E esse é o motivo de ter arrebentado essa fiação. As carretas são altas, a fiação aqui é baixa. Técnicos da empresa de energia elétrica passaram a tarde tentando liberar os cabos enroscados na carreta. A guarda municipal fechou a passagem, obrigando motoristas a seguirem por outra via. O fio de alta tensão fica bem acima, os fios que estavam para baixo são fios de internet, fios de baixa tensão. São fios de residências. Mas o estrago foi um ex-considerável. Ainda bem que não teve vítimas fatais nem vítimas. A carreta está carregada, são uma carreta com aproximadamente 50 bois para bates, entendeu? E, segundo o motorista, ele faz esse trajeto. É uma coisa que é a dispensar, entendeu? O trajeto que se faz aqui dentro do centro de Lenhares.